Quando chegava Júlio em Mosqueiro, meu amigo, era uma maravilha. E era uma disputa legal que acontecia lá em Mosqueiro. Ficava assim no trio elétrico lá? Mas, rapaz, a gente sai com o trio. Aí a Liberal sai com o trio maior. Era uma... Aí a Liberal... Aí a Liberal... A Bidão mintando, né, cara? Não, a Liberal me coloca um palco, que na verdade era mais um palanquezinho. Era um palanque, ela colocou um palanque. Era tu que andavas num uno vermelho com o produtor Beto Queiroz? Não era eu. Moreno Bonito. Era Moreno Bonito? Moreno Bonito. Eu não sou Moreno. Isso era produto da Rádio Liberal, né? Cara, aí vai a Liberal e me põe um palanque, que era pra dar apoio ao trio que passava lá. Eu fiquei mordido com esse palanque. Eu disse, não. Ela põe o palanque, eu vou botar um palco. Eu botei um palco que tinha 18 metros de altura, por 20 de fundo e eu acho que uns 25 de frente. Foi no Chapão Virado, não foi? Lógico. Chapão Virado. E ali a briga era daquele jeito, tá certo? E o que era bacana é que o Fruta Quente tocava num dia pra Liberal e tinha que passar na frente do nosso palco. E no outro dia tocava pra gente e tinha que passar na frente do palco pra Liberal. Sensacional isso. Quando falava, quando ele tocava pra Liberal, era a Liberal na terra e deu no céu. Melhor rádio da Reláquia. No outro dia era a gente. E aí teve que não fosse. E a Serpa bancando as rádios, né? Porque aí da Serpa que desse dinheiro pra Liberal e não desse pra gente. Nós tivemos uma outra sacada que foi fantástica. Como a Liberal estava levando vantagem na ilha do Mosqueiro, a gente tinha que se antecipar. Um belo dia nós fizemos uma visita pra um cara chamado Fruteira Rural, o japonês. Pra quem não tá entendendo, é logo na entrada de Mosqueiro, na PA, né? Entra na entrada. Em frente à barreira, lá da polícia. Já fazia a briga de lá, né, cara? Eu vou pegar a Rádio Liberal aí, parceiro. Na entrada. Era muito engraçado. E a gente conseguiu fechar uma promoção com o japonês lá, em que, rapaz, presta atenção, faz uma foto, nostalgia lá, ainda tem a marca da 99, na época que foi pintada, ali, tem quase 30 anos isso, em 20 e poucos anos, tá certo? Então a gente abordava os ouvintes ali, distribuía camisa, bagulho pra eles, pra quando eles chegassem no show da Liberal, chegassem com a nossa marca. Entendeu? Bacana. A briga era essa, fantástico. Já pegava o cara na entrada. Pô, era uma maravilha isso, sabe? Então o rádio pungente, a gente brigando pra caramba, anunciante investindo. Foi um mercado muito bacana naquele dia. Foi uma época muito bacana. A gente foi assim, eu fiquei na RBA até 2001. Né? E depois eu fui pra Liberal. Fui dirigir a Rádio Liberal em 2000, a partir de 2002. Tem uma passagem que é interessante, que é a da transição da Antena 1 pra Diário FM, né? Ah, cara, sim, sim, sim. 92,9, né? Na verdade, quando nós assumimos lá, que eu assumi a parte comercial, a gente tava ainda na Transamérica e vimos que a Transamérica já não tava mais dando audiência aqui, pro mercado. Faturamento lá embaixo. Poxa, vamos atrás de uma emissora adulto contemporânea? Transamérica, se eu não me engano, naquele período, ainda tinha um perfil muito parecido com o da Jovem Pan. Tinha, tinha. É concorrente direto, né? É concorrente direto, né? É concorrente direto, né? É. E é evidente que a melhor do Brasil na época era a Antena 1. E ela não tinha ainda pra esses lados daqui, né? Da região norte. E fechamos a Antena 1. Pô, foi uma novidade fantástica e bombando. Só que depois de um tempo a gente começou a ver que ela não tava dando resultado de audiência. Ela fez isso aqui, depois começou a cair. A receita tinha diminuído um pouco. E os ouvintes estavam querendo música nacional e informativos locais. Coisa que a Antena 1 não liberava. Ela era totalmente... Era tudo internacional, né? Era tudo internacional, perfil São Paulo mesmo, tá certo? E aquela apresentação, e a gente tinha interferências pouquíssimas aqui. Eu fui em São Paulo pra solicitar uma flexibilidade da rede pra poder adequar Belém a isso. Aí o diretor da rede virou pra mim e disse, ó, não tá satisfeito, saia da rede. Aí eu disse, ah, é? Muito obrigado. Então tá bom. Então foi a melhor situação, né? Foi a melhor situação pra poder mudar, né? Porque senão eu ia mudar, né? Não, a gente não ia mudar, ia ficar. Pois é. Eu cheguei aqui na RBA e propus pra direção da RBA, disse, ó, seguinte, vamos mudar. Tá maluco, não sei o quê? Eu disse, não, então tá bom, eu vou estudar. E comecei a desenvolver o projeto do que seria o substituto junto com o Júlio César, o Julinho César. Foi eu, o Júlio, é, nesse primeiro momento foi eu e o Júlio, eu e o Julinho. O Julinho que era meu coordenador de promoção na Rádio 99, mas tava dando, tava disponível pra dar esse apoio. Montamos um projeto chamado Light FM, né? Light, não light, light de leve, né? De light FM. E era o quê? Nada mais do que a Antena 1 com música nacional e notícia paraense. Notícia do Diário do Pará. Mas tá bom, beleza. E vai defender esse projeto pra direção da RBA, né? E, bem, eu cheguei lá. Estávamos nessa reunião eu, Jader Filho, Camilo Centeno, Chico Melo, saudoso Chico Melo, grande parceiro, grande parceiro. E Hélder, Hélder Barbalho, que tinha acabado de entrar na rádio lá conosco. E só eu defendendo o conceito da nova emissora. E tomando pau aqui de todo mundo. Não, não pode, não pode. Não, mas aqui e tal, não sei o quê. Pô, mas os ouvintes, isso vai ser horrível. Não, vai ser a oportunidade que a gente tem de fazer um rádio local com o mesmo perfil, o custo baixo, porque ela é toda automatizada. O computador, né? O computador tava chegando, a automação tava chegando aí, isso é 98 pra 99. Aí, rapaz, o Jader vira e diz assim mesmo, eu topo, mas eu dou o nome da rádio. Lógico, meu patrão. E qual era o nome? Chefe, e qual era o nome? Qual é o nome da rádio, chefe? Diário FM. Pô, top. Aí eu disse assim, é lógico, parecia que ele chegasse com qualquer nome ali, eu ia me agarrar com ele, porque era um voto que eu tinha conseguido. E eu sabia que esse voto ia influenciar os outros, pô. Lógico, né? O chefe falando. Tudo certo. Bem, Diário FM, começamos a trabalhar no conceito da Diário FM junto com a DC3, na época. Do Glauco Lima. O Glauco, o Glauco, o Glauco vai e me cria o Prazer de Ouvir Boa Música. Pô, tá aí até hoje. Ah, vendi lá, né? Diário FM, o Prazer de Ouvir Boa Música. E lançamos a Diário FM em fevereiro, fevereiro, março de 1999, se eu não me engano. Tem essa foto até hoje, meia-noite, nós entramos no ar. Tomamos porrada dos ouvintes da Antena 1, um mer, mais ou menos. É natural, né? Todo mundo lança, né? O processo de transição, sempre dolorido. Não xingaram muito a gente, a gente fazia assim. Não, 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 deixa de falar. E a Diário FM tá aí, né? No segmento ela joga sozinha. Joga, ela jogou um tempo com a Lib Music, não foi? Sim, sim. Durante uns anos, mas a Lib Music saiu do lá. Eloísa Rohn, né? Com a Eloísa lá. E a Diário, esse formato bacana. Eu fui, eu inclusive fui apresentador da Diário, eu apresentei o Golden Classic. Não na madrugada, né? Não, não. Eu apresentei o Golden Classic, né? Eu já tinha passado. Não, e detalhe, né? Eu escolhi meu horário e tal. Eu escolhi meu horário e tal.